Olá meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui pegar água. Essa caixa aqui é uma caixa de 15 mil litros de água, aí eu tiro, coloco nessa outra aqui embaixo aí para eu pegar. A água aqui não entra, o balde com a corda. Vamos lá. 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 Isso aqui é pesado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E foi isso. Aqui a caixa que eu tava pegando água. Essa caixa aqui de 12 mil litros. Aí eu tiro, coloco água nessa aqui embaixo e o balde que tá pegando água, essa panela grande aqui, que é de pelar porco, eu enchi que é pra os animais. Venham todos um excelente dia na par de senhor. Se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Tchau.